Pai do Céu, Amém! Dizer também é um motivo de muita alegria após um recheio abençoado como este onde pudemos sentir ali pertinho Deus falando conosco através de cada palavra de cada oração, de cada e foi muito bom que nos dê uma força e estamos aqui para continuar a semear essa semente que nos foi plantada eu gostaria de convidar os em Mateus capítulo 25 o sermão profético continua a palavra das dez virgens então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo e cinco delas eram prudentes e cinco loucas somente até aqui Amém! Amém! uma passagem bastante conhecida eu acredito pelo meu irmão e no meio dessa semana foi foi com a responsabilidade da igrejinha Carê os jovens da igrejinha Carê dirigindo esse público e me foi comunicado que eu poderia dar uma palavra lá que eu quero aqui no ar se for da tua vontade que seja e se não me engano foi um ensaio do coral me veio a conversa passar em minha mente e no dia seguinte me veio novamente essa passagem aí eu comecei a ler um pouco mais e analisando um pouco mais as escrituras segundo alguns fenólogos segundo alguns escritores alguns pensadores vemos que naquele tempo durante essas cerimônias essas épocas de celebração do casamento era comum que o noivo juntamente com os seus amigos hoje em dia na atualidade seus padrinhos fossem juntamente ao encontro da noiva a qual iria se unir para prestigiar e essa por sua vez estaria recebendo juntamente com as suas amigas as suas madrinhas e para receberem ela tendo feito um ritual ao qual era preciso estar com uma lâmpada acesa para que pudesse iluminar o caminho da noiva para que ela pudesse se encontrar com o noivo e vemos como ocorre as escrituras nos mostra que algumas segundo alguns escritores alguns pensamentos esse noivo retrata justamente Jesus que está por vir e essas virgens essas ideias que retratam justamente a igreja que está por vir e vemos também segundo alguns pensadores que interpretaram de um modo que Jesus realmente é o noivo que está por vir o noivo realmente é Jesus que está ainda por vir só que a separação entre as virgens que são as prudentes e as loucas está justamente no coração de cada cristão está justamente na igreja na igreja em que vivemos hoje em dia muitos se intitulando altos crentes como simpatizantes dos evangelhos aqueles que seguem o evangelho de Cristo muitas vezes falando da boca para fora recentemente fazer também pela experiência na minha escola de poder ver se pessoalmente entrei lá pude conhecer uma moça lá que se descia de crente para lá e para cá e ao longo do período que foi passando a gente foi de velha se desvinculando mudando de vez em quando seu modo de agir seu modo de falar seu modo de vestir e hoje em dia se falar que é crente é um espanto e é justamente isso que eu tento pensar nessas escrituras as virgens loucas como sendo essas pessoas que se auto-multipulam crentes só que não seguem o verdadeiro evangelho se seguem a Cristo por seguir por ter aquele título e justamente as virgens prudentes são aquelas que realmente seguem o verdadeiro evangelho são aquelas que realmente internalizam a responsabilidade de ser um cristão o que eu acho que é o correto é aquele lá é aquela pessoa que está temente a Deus toda hora procurando melhorar cada dia reconhecer que não somos dignos de nada de misericórdia alguma que se não fosse Deus nas nossas vidas nós não seríamos nada é estar toda hora ali batalhando para que nós possamos continuar servindo a esse Deus maravilhoso é se dedicando aos instrumentos é se dedicando a palavra é se dedicando em cada área de nossas vidas para receber justamente ao Senhor essa é a meditação que eu quero deixar para o Jorge e que Deus possa falar em cada um cada vez em mais em nossos corações amém glória para o Jorge e o Jorge e o Jorge e o Jorge